Chega, chega um, bicho, eu preciso de um cara aqui, mas eu, mas eu quero que copiei o montagem, bode um ritmo de montagem bonitinho, porque as músicas é minha, mas tá estourado com ele. Macho, eu tocava um showzinho aí, mingado por dia, por mês, assim. Aí eu fui pedir pra abrir uma festa na minha cidade lá, lá no João do Beco. João do Beco é uma das festas, tem três festas grandes na minha cidade, do lugar. Três festas grandes, festinhas boas, né? João do Beco, a vaquejada da Joaquina e a festa do Demar. Toquei todas as três. Mas do João do Beco eu tinha a maior vontade de tocar, macho. Maior vontade. Fui pedir pra fazer a abertura um ano antes, pedindo cem reais pra fazer uma abertura. Eu falei assim, não, rapaz, já tá lotado aqui já. Já tá lotado, não dá pra... Beleza, também fiquei de boa. Na época, quem fez lá foi Morana Sacana e o Zezinho do Esquema Z. Morana Sacana tava boa, era a banda principal e o Zezinho foi abrir. No ano seguinte, quando a laranjinha estourou, eu tinha pedido pra ele, acho que 150 reais pra me abrir. No ano seguinte, ele foi lá em casa, o dono da festa. E isso eu tinha tocado já a festa da cidade com a Mara Pavanelli. Eu não sei se era aniversário da cidade, eu acho que era aniversário da cidade. Eu tinha tocado com a Mara Pavanelli. Multidão, macho, multidão. E ele foi lá e disse, rapaz, tu tá disponível pra data da minha festa lá e tal? Eu digo, deixa eu ver aqui na agenda, ó, botando banca. Tá certo, tá certo. Bando banca, disse, rapaz, tô, tá livre. Eu já sabia que tava livre, mas eu botando banca ainda. Tá livre. Quanto dá pra fazer lá? Eu tinha pedido 150, né? Antes. Eu digo, rapaz, 4,500. Não, porque eu tenho que fazer mais aquilo aí, fechei-me em 4 mil. Mas pra mim, tava bom demais, mano. Fechei-me a festa. Pá. Aí eu fui tocar. Aí, por mês, eu tocava uma festa, duas. Se você pegar a agenda minha, quando estourou a laranjinha, macho, eu tocava, era 8 shows por semana. 6, 8 shows por semana. E não era showzinho. Tipo assim... E como era a tua banda? Hein? Na época, pronto, foi até interessante você falar isso aí. Na época, eu não tinha banda ainda não. Tava tocando com... Pegar um teclorista aqui, um ali e tal. Fui pra Valença. Quero mandar um abraço pro meu amigo Van Van. Toquei 6 meses com o teclado do Van Van emprestado. Só o ouro. Só o ouro. Fui pra Valença. Quando cheguei em Valença, Van Van ninguém queria mais nem de graça. Tava queimado. Chico chinês tava excluído da sociedade. Aí o Hélio do sax. E qual foi o outro que tocou? Maurinho, né? E Maurinho. Peguei o Hélio. Meu primeiro músico foi o Hélio, né? O Hélio foi tocar, mesmo nos freelancers, o Hélio tocava sax. Saxofonista, né? Meu primeiro músico foi ele. Eu pegava uns caras pra tocar teclado e tal, mas o meu músico oficial era só o do sax. Entendeu? Pra dar o solo. É. Tipo assim, eu podia pegar vários tecladistas freelancers, mas o meu oficial era ele. Primeiro. E ele foi lá pra baixo, bora botar aqui. Aí fui pra Valença e peguei Chico chinês. Aí automaticamente peguei o Maurinho, né? Não, o Hélio do alto entrou depois. O Hélio, Van Van. O Van Van era cantor também. O Van Van só peguei só o teclado dele emprestado. Aí o Hélio, Van Van. Aí veio Chico chinês, né? Aí o Maurinho, pra tocar saxofono. Beleza. Aí começamos a rochar o nó. E a banda, todo mundo que era na banda, que não sabia quem era Zé Malhada, porque ninguém conhecia. Eu tinha pouco tempo que tinha chegado de São Paulo lá, tinha saído moleque. Tinha chegado há pouco tempo. Aí começamos a rochar o nó, toca aí o pessoal. E o Di Alcântara mandando a lua pra Zé Malhada e aquela coisa. E nós tomamos pau. E comecei a botar a banda. Di Alcântara começou a pegar a festa também e botar pra mim abrir, né? Pra ele e tal. E já divulgando. E eu montando a banda e o negócio arrochando ali e tal. E foi ficando bom. E começou, né? Começou indo, começou indo. Aí botei Erisvaldo na parada. Ficou dois sofoneiros. Aí o Maurinho já ficou meio com ciúme. Aí um dia nós estávamos tocando alto bonito. Aí foi lá e o Maurinho me chamou. Falei, mas vem cá. Sim, menino. Esse negócio é como é. Dois sofoneiros. Falei, não rapaz. Porque aí ficam fazendo a base. Dá certo, dá certo. Mas aí o Maurinho não aguentou a pressão. Saiu. Aí ficou só Erisvaldo. Mas que ideia foi essa de botar dois sofoneiros? Por quê? Rapaz, macho. Onde foi que tirou isso? Pra botar dois sofoneiros? É porque os caras reclamavam um pouco do Maurinho. E diziam, não, pô, Erisvaldo é bom. É melhor, a sofona é melhor, não sei o quê. Os amigos, né? Os amigos. Aí botei o Maurinho e o Maurinho já ficou ciúmado. Saiu, mas é só um amigo. Não tem... Já passou. E macho. E outro detalhe também importante. Porque tinha uns caras que eu pedia pra fazer a montagem. De Alcântara e Banda Montagem estourado na época. Mas tem aquela ciumeira da galera, né? A galera fica com ciúme do cara e tal. Eu peguei e pedi pros caras. Macho, a música é minha. A galera tá ouvindo desse jeito. Então copiei o ritmo do montagem. Faz direitinho aí e tal. Comprei até um PA depois. Um PA 600. Do montagem um PA 600. Faz direitinho o ritmo dele lá. Que a galera já tá acostumada no ouvido. Nem que a voz dele é diferente da minha. Mas o ritmo estando igual. Tá certo. As músicas tudo. E uns tecladistas. Não, mas que negócio de montagem. Não sei o que. E o Chico Chinês não teve isso. Quando eu botei o Chicão, né? Chico e Chicão, bicho. Eu preciso de um cara aqui. Mas eu. Mas eu quero que copiei o montagem. Boa aí um ritmo de montagem bonitinho. Porque as músicas é minha. Mas tá estourado com ele. E assim. Mas eles são... Eu me dou muito bem, velho. Com ele. Tipo assim. Nunca tive problema com o de Alcântara, né? Me dou muito bem com ele. Então, inclusive, não vou gravar até um clipe agora. Depois eu vou mandar pra você aí. É porque quando a música histórica fica conhecida pro povão, se tu tocar diferente, o negócio vai vai estranhar. É diferente. O cara fica... Eu pedia pros caras. Aí o Chico Chinês copiou direitinho, bonitinho. Aí daqui a pouco, macho, ninguém já tava assim. Por exemplo, o dono... A festa grande que o montagem não podia tocar, que me indicava, o cara não... Opa, o Zé Malhado manda, manda. É bom também. Aí eu e ele. Fiquemos na região só nós dois. Banda de nome assim pra tocar nós dois. Então eu me dei muito bem com a primeira formação da banda, né? Que foi o Chico Chinês, o Erisvaldo, o Maurinho, o Hélio... O Hélio do Sá. Depois entrou o Riba. O Riba entrou pra tocar guitarra. É. Entrou pra tocar guitarra. E sempre me dei muito bem com o de Alcântara. Aí foi entrando as pessoas pra ajudar. Sempre pessoas pra ajudar. E na vibe da Laranje Estourada também, né? O negócio foi ficando bom. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu! Tchau! Tchau!